Você não teve dó Ainda disse que a culpa é toda minha Eu fiquei na pior Entrei no carro e saí na contramão No banco do carona só a solidão Vou beber e chora lá no bar da vizinha Liguei o som do carro e o grave tá batendo Feito meu coração no peito tá doendo Ligaram na polícia pra denunciar Estou incomodando aqui nesse bar Tô na delegacia Pagando uma fiança prendeu o meu carro Por favor me traz um uísque e um cigarro Que hoje eu tô de fogo e vou dormir na rua Seu doutor delegado Tira essa queixa de um pobre coitado Está vivendo trinta de apaixonado Se eu tô bebendo a culpa é toda sua Eu fiquei na pior Entrei no carro e saí na contramão No banco do carona só a solidão Vou beber e chora lá no bar da vizinha Liguei o som do carro e o grave tá batendo Feito meu coração no peito tá doendo Ligaram na polícia pra denunciar Estou incomodando aqui nesse bar Tô na delegacia Pagando uma fiança prendeu o meu carro Por favor me traz um uísque e um cigarro Que hoje eu tô de fogo e vou dormir na rua Seu doutor delegado Tira essa queixa de um pobre coitado Está vivendo trinta de apaixonado Se eu tô bebendo a culpa é toda sua Tô na delegacia Pagando uma fiança prendeu o meu carro Por favor me traz um uísque e um cigarro Que hoje eu tô de fogo e vou dormir na rua Seu doutor delegado Tira essa queixa de um pobre coitado Que está vivendo trinta de apaixonado Se eu tô bebendo a culpa é toda sua A culpa é toda sua